MÚSICA Talvez, só desta vez Eu vivo inteiro e com sensatez Por mais de um mês Só desta vez Um muro de palavras a erguer Fico a viver no litoral Os dias que eu quiser Francisca, vejo as minhas mãos Na conta do teu sal Amor, amor Tão perturbador Carrego esta verdade Tão forte quanto o mar Que lhe deixe esta cidade Tão forte quanto o mar Tão forte quanto o mar Vou ver O sol do bem As preições limpas a envelhecer E o que eu faço É o que eu sou E o que eu faço O meu Deus faço a ser Quando eu morrer Quando eu morrer Na fronteira um homem Vem a permanecer Francisco, vejo as minhas mãos Na ponta do teu sal Tão amor Tão amor Tão perturbador Carrego esta verdade Tão forte quanto o mar Que me enche esta cidade E faz ser português Ser português Ser português Ser português Ser português Ser português Ser português